Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Já peço pra você deixar o seu like, se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos, tá? Também quero indicar um canal do meu amigo muito querido, Jotas Vlog, tá? Ele dá dicas, tutoriais pra você que tá querendo crescer aí na plataforma, vídeos pra aprender a tirar fundo de foto, editar foto e muito mais. Vai lá conhecer o canal dele, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E também indico o canal da minha amiga Rose Queiroz, postei e gostei, porque lá tem um vídeo, o canal dela é de variedade de coisa, maquiagem, comida, vlogs, e eu tenho certeza que se você for conhecer, você vai amar o canal dela, tá? E também convido você pra conhecer o meu segundo canal, o Linda Morena Oficial, tá? Que é um canal também, esse canal já é um canal diferente, é um canal diverso, que eu falo de um monte de coisas, entendeu? Não é um canal de maquiagem, é um canal diverso, sabe? Então, eu convido você também. E também convido você a conhecer o meu Instagram, ir lá me acompanhar, me seguir, tá? E quiser tirar alguma dúvida sobre os vídeos ou quiser conversar, eu tô lá, só me chamar no direct, tá bom? Porque a gente faz o vídeo com tanto amor, com tanto carinho pra vocês, sabe? E tem pessoas que não assistem o nosso conteúdo, sabe? A gente sabe pela forma que a pessoa diz nos comentários. Você sabe que é quando a pessoa vê o vídeo por inteiro, quando não vê. Eu vejo isso. Então, eu fico muito assim, pasma. Eu não fico nem triste, eu fico pasma. Porque tem pessoas que fazem comentário que não tem nada a ver com o vídeo, não vê o vídeo, não faz comentário que nada vê, sabe? Então, é... E... Aí, ou a gente faz uma pergunta, aí a pessoa fica até perdida, sabe? Porque não sabe, porque não viu o vídeo, entendeu? Ah, fulano, você tá falando de quê? Entendeu? Tipo assim, de que a pessoa nem sabe o que que é... Sabe explicar porque a pessoa não viu o vídeo, só ela comentou qualquer coisa e pronto. Entendeu? Ah, vim aqui te prestigiar o seu canal, tô... Gente, não é isso. A gente tem que falar sobre o conteúdo. Lógico, se você tá vendo, você tá prestigiando. O seu like já é prestígio. O seu comentário é um prestígio. E você não precisa escrever, ah, estou prestigiando o seu canal, estou assistindo o seu trabalho. Não precisa disso. Faz um comentário construtivo, de acordo com... 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 Com relacionado ao vídeo, sabe? Porque eu fico pasma quando a pessoa chega aqui, gente, desculpa eu falar. A pessoa chega aqui e fala assim, estou prestigiando o seu trabalho. Se você tá vendo, você está prestigiando o canal. Não precisa escrever aqui se você tá prestigiando. Escreve uma coisa que é relacionada ao vídeo. Tá bom? Então, hoje eu vou dizer pra vocês, hoje eu vou mostrar pra vocês. Hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês o que que eu levo, o que que eu tenho na minha necessaire. Quando eu vou sair, entendeu? É que a minha necessaire é bem bonitinha, bem garota, bem bonequinha, entendeu? E eu vou mostrar tudo que tem aqui dentro, o que eu levo quando eu quero sair pra algum lugar e eu preciso me maquiar, preciso estar bem arrumada, sabe? Então, eu vou começar a mostrar, vou tirar as coisas aqui de dentro, tá? Ó, primeira coisa que eu indico você, gente, esse vídeo vai ser longo um pouco, mas eu vou explicar que é o essencial. Essa lata aqui, ó, muita gente, vou explicar, essa lata aqui, muita gente não tem. Você, minha amiga, que tem pouco pincel ou que tem muito pincel igual eu, se você, por exemplo, está com três pincel dentro da sua bolsa, dá pra você limpar o seu pincel e reutilizar ele novamente sem nenhum perigo de misturar sombras, entendeu? E tem resenha até dele no canal explicando como que eu faço a limpeza. E a limpeza é a seco. Isso aqui, gente, é pra, é na hora, assim, por exemplo, eu tô usando a sombra preta e depois eu quero passar a vermelha. Então, pra eu não precisar usar aquele outro pincel, eu pego limpo aqui a seco, tá? E posso pegar o vermelho e passar, que não vai misturar o preto e vermelho junto, tá? Isso aqui é uma opção de limpeza rápida pra você reutilizar o pincel. Aqui, ó, até atrás, aqui, explica o passo a passo como fazer. Não precisa de água. Isso aqui, gente, é, ele é essencial você lavar o pincel, as cedras do pincel, essa parte aqui, ó. É, é importantíssimo você lavar só isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui você não lava, gente. Se você lavar isso aqui, você vai apodrecer a madeira e vai perder seu pincel todo. Então, você só lava aqui. E aqui, se estiver sujo, você passa um pano a seco, tá? Aqui, tá bom? Então, eu indico isso aí, essa latinha pra você. Eu também levo esse Prime, eu gosto de levar Prime ou esse, mas eu gosto esse aqui, HD. Eu tenho, da Ruby Rose, gosto muito. Então, eu levo o Prime, tá? Eu levo um pó translúcido, que eu gosto também. Eu levo o pó compacto, esse aqui da Vivai. Eu levo o pó banana, o pó banana, dá macia, é muito bom esse pó. A gente tem resenha aí, tá? É, o pó pra fazer contorno, tá? Que não pode faltar também. O blush, né? O blush que não pode faltar o blush, né? Pra ficar bem menina, bem garota, né? Corretivo, o corretivo você não pode deixar de faltar o corretivo, que é essencial. Esse aqui da Ruby Rose. Pincel pra pó. Pincel, todos os dois são pó. Esse aqui é pra passar pó compacto, esse aqui pra passar o blush, tá? Pincel. Pincel. Pincel de sombra. Pincel chanfrado pra sobrancelha. É, esse pincel aqui é de precisão, né? Pra dar aquele acabamento no cantinho. Pincel chanfrado, porque eu gosto desse pincel outro chanfrado aqui, pra fazer o contorno no nariz, tá? Pra mim ele é melhor, tá? E outro pincel, e o pincel de esfumar. É o único que tem aqui. Usando a latinha, você pode usar ele várias vezes, tá? Como eu falei anterior no vídeo. Ah, e o que não pode faltar? Cola de cílios, da Macrylan. Cílios. Cola de cílios, cílios. Máscara de cílios, tá? Máscara de cílios. O batom. Qualquer batom, né, que você gosta. Eu coloquei o batom que eu gosto aqui. Esse aqui da... Da... É... Natura Faz, tá? A paleta de sombra. Eu vou levar, tipo assim, esse aqui. Da Ruby Rose. Que é menorzinha. Mas tem 12 cores. E um prime. Pra olhos. Um delinhador. A caneta. Que eu amo de paixão. Um iluminador. Esse aqui eu coloquei o iluminador líquido. Né? A base. Que é o essencial. Do babado, né? Base. E... O... Apontador. Gente, esses dois apontadores aqui. Tipo assim, se você levar um lápis grosso. Você pode fazer no... Do maior. Se você levar um lápis pequeno. Lápis tradicional. Você faz ponta do outro lado. Então, esse apontador é dois em um. Ele pra... Lápis grandes. E lápis pequenos, gente. E ó. E isso tudo... A couve aqui. Ah! E também tô esquecendo aqui. Lápis preto. Esse aqui, gente. É da Natura. Esse lápis preto da Natura. Gente, o melhor lápis que tem é o lápis da Natura. Esse lápis aqui, ele é um preto, mas preto mesmo. Olha só. Olha que tá quebrado aqui. Tá quebrado aqui. Mas ele... Olha só. Ele é preto, mas preto coisa em cavão. E o nome dele é preto negro, né? Ele é muito bom, gente. Isso aqui é como um olho preto, preto mesmo. Use esse da Natura. Eu recomendo, assim, que esse é muito mais preto que o da Ruby Rose. Muito mais preto que o da Vivai, que eu tenho. Muito de outras marcas que eu tenho. Esse da Natura é o mais preto que eu já vi. Então, gente, eu espero que vocês gostem. Cabe tudo na necessidade, tá? E... Não deixa de deixar o seu like se eu gostei, tá? Isso aí você pode levar pra viajar. Pra... Pra sair e resolver alguma coisa. Precisa ficar fora de casa. Então, isso é muito bom. Sabe? É uma coisa bem prática. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!